Que tal abrir a porta do dia-a-dia? Entrar sem medir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada legal Ficar sorrindo à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Pra viver e pra ver Não é preciso muito Atenção, a lição Está em cada gesto Tá no mar, tá no ar No brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem